Música E surge uma nova revelação no Londrina Esporte Clube. É o garoto Braulio, recém promovido das categorias menores. É, fiz uma avaliação, fiz uma avaliação e passei, né? No Juvenil, aí tive uma passada no ano passado pelo Júnior. Agora tive essa oportunidade aí, tô agarrando aí com todas as forças. A família dá apoio pra você pra encarar a carreira de jogador? Minha família são, minha família é tudo pra mim, né? É o que mais valoriza na minha vida, minha família. Tanto que meu pai tava aí assistindo o jogo aí, foi um grande incentivo, é uma motivação a mais, né? Família pra mim é tudo. Algum da família é jogador ou foi jogador? Meu tio, meu tio foi jogador. Da onde? Não me recordo, mas... De pelada só. De pelada só. Acerta a jogada ali, Braulio. Limpou a jogada, bateu pro gol. Gol! Do Londrina, Braulio. Acerta de pé esquerdo no canto esquerdo do goleirão Valentim. Na marca de 42 minutos do segundo tempo, finalmente o Tubarão vira o jogo no estádio Vitorino e Gustavo Dias. Braulio, número 10, 2 para o Londrina, 1 pro time do Maringá. Do Londrina, 2 para o 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 Londrina, 2 Tchau.